A Páscoa chegou mais cedo para os alunos do CEMEI Maria de Nazaré, graças à iniciativa dos estudantes do CEAM e do Projovem Adolescente, que organizaram a Páscoa Recreativa para as crianças. Todo ano o CEAM faz a Páscoa Solidária, então cada ano a gente visita uma creche. Esse ano foi aqui na creche do Caique que nós trouxemos esse espetáculo para as crianças aqui da creche. E por coincidência, essa semana, na orientação social, nas aulas de orientação social, a gente está ensinando a solidariedade. O Coelho da Páscoa chegou animado e acompanhado. Teve dança, peça teatral e música com a filarmônica do CEAM. Este momento é muito importante, porque inclusive foi feito até um sorteio para saber quem viria para homenagear as crianças nessa Páscoa Solidária. Eles estão se sentindo muito felizes em poder dar para as crianças aquilo que eles confeccionaram nas aulas de artesanato. Então estamos trabalhando a cidadania e também o lado social, que é essa parceria que nós estamos fazendo com o Caique e com a creche daqui da cidade. Ao fim, os alunos do CEAM e do Pro Jovem Adolescente distribuíram algumas lembrancinhas para as crianças, tudo confeccionado de forma artesanal. Os alunos tiveram bastante empolgação, porque eles fazem com bastante prazer de fazer e trazer também para as crianças e ver a alegria que as crianças ficam em receber essas lembranças. Para a diretora da creche beneficiada, a homenagem foi muito importante para as crianças. É um trabalho muito importante, muito interessante, para a gente agora que estamos começando a Semana Santa e posteriormente vem a Páscoa, eu acho que é um momento de alegria para as crianças. Eles trouxeram para a gente mais um motivo para a gente deixar as crianças felizes. O rato não faltou ninguém, só não se viram os dois pequenos.